E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês um perfume que eu comprei. Olha, eu não borrifei. Eu abri, porque eu quis gravar um vídeo pra outra rede social abrindo, enfim. Mas não borrifei. Eu já vou mostrar pra vocês que é o meu primeiro perfume árabe, que é esse daqui, ó. É o Affection, e ele é da La Taffa. É o meu primeiro perfume árabe. Vocês podem até estranhar quem já tem a caixinha e tudo, porque ele é numa versão de 20ml. Eu vou borrifar junto com vocês. Eu quis conhecer junto com vocês. E eu preciso dizer que eu vi essa fragrância. Eu tô em dúvida, mas eu acho que a primeira vez que eu vi essa fragrância foi no canal da Tati. Ela tava mostrando, ela fez até uma comparação com o outro. E daí, eu não sabia por onde começar. E a Roberta, lá do canal Mais Um Cheiro, ela me indicou. Ela falou, olha, acho que você vai gostar, né? Mais fácil de agradar. Tá? Enfim. Aí, eu fiquei em dúvida entre comprar ele e comprar o Yara, que são da mesma marca, a La Taffa. Porém, por conta de valores, eu decidi esse aqui, porque ele é de 20ml. E o outro só tava achando do grande, bem mais caro, enfim. E eu vou, eu ia falar que ia deixar o link pra vocês, caso se interesse. Mas calma aí, que eu preciso testar a fragrância. Mas, de qualquer forma, eu deixo o link pra vocês aqui no primeiro comentário fixado. Caso vocês se interessem, ou cliquem pra poder conhecer, né? Outras fragrâncias também, enfim. Vou deixar, vocês podem ir lá só por curiosidade, dar uma olhadinha. Então, eu vou falar sobre as notas, né? Dessa fragrância aqui. Eu só não vi a classificação olfativa, mas eu deixo pra vocês. Nas notas de saída, tem pistache, avelã e groselha preta. Nas notas de coração, lactona. Nunca ouvi falar, mas eu acho que é algum tipo de molécula. Alguma coisa assim, criada mesmo, né? Em laboratório, pela imagem que eu vi. Vou deixar a foto, que aí vocês vão poder entender também da imagem. É, tem lírio do vale, jasmin e framboesa. E nas notas de fundo, também tem essa lactona, baunilha e fava tonka. O que me chamou atenção, quando eu tava assistindo o vídeo, é... Eu acho que foi da Tati mesmo. Até se ela assistiu a Roberta, ou alguma das meninas, pode até sinalizar. Foi a nota de pistache. Eu sou apaixonada por pistache. Assim, coisas de pistache. O meu pistache puro, Ruth, nunca. Mas, tipo, eu não gosto de sorvete. Uma curiosidade sobre mim. Eu gosto de sorvete apenas de dois sabores. Um é o pistache e outro é o caramelo salgado. Fora isso, eu não gosto de outros sabores de sorvete. E, tipo, eu gosto de bombom de pistache. Tudo que tiver pistache assim, não na maneira dele natural. Vocês entenderam? Um bolo, um bombom, um chocolate, enfim. Eu amo pistache e aquele cheiro dele. E daí, eu fiquei muito curiosa quando eu vi essa nota de pistache. Não criei a expectativa de que eu vá sentir essa nota aqui, tá? Mas, o que me chamou atenção foi ter a nota de pistache. E porque eu não sabia como ingressar nesse mundo árabe aí. Falo pra vocês que eu não tenho vontade de comprar vários perfumes árabes. Não. Eu tinha vontade de ter esse, né? Eu tenho curiosidade e ainda quero ter o Yara. Mas, não tem outros que assim, que tenha me despertado tanta curiosidade. Até porque eu acho que não são perfumes que agradam fácil. E isso me dá um pouco de medo, sabe? Entre aspas, de comprar um perfume, tipo, né? Me desagradar, mais caro, enfim. Eu acabei passando já dessa época aí dos blinds em coisas muito caras. Eu tô indo nas coisas que eu acho que vão ser mais certeiras. Posso errar? Posso. Mas, estou evitando. Então, eu comprei, né? Mais uma vez falando, por conta aí dessa nota de pistache. E porque eu queria ter algum perfume árabe. Como eu falei pra vocês, ainda quero ter o Yara. Então, eu vou começar falando que eu achei muito linda a apresentação. Apesar de ser uma miniatura, né? Porque como o outro é maior, esse aqui veio como miniatura. Achei que aí veio assim, no capricho. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. A caixinha é dura, olha. Eu não consigo nem amassar tanto. É uma caixa dura, né? Um papel bom de qualidade. E ele vem assim, nesse cartucho aqui. E aqui está a fragrância. É de 20ml. É, eu não achei, assim, que ele foi tão barato e nem tão caro, tá? Não foi extremamente caro, mas também não foi extremamente barato pra ser um perfume de 20ml. Mas aí depende da marca, né? Tem marca aí que tem perfume de 30ml de cento e pouco. E tem marca como a Jiquiti que tem perfume de 25ml a 25 reais e 30, enfim. Mas por ser um perfume importado, algo que eu queria conhecer, eu não achei ele nem tão caro. Achei que estava acessível pra eu pagar. Eu acho que foi uns 70 e poucos reais. Tô confusa porque eu comprei alguma coisa junto, mas assim, estava ok, tá? Não tá tudo certinho aí. Pode ser que quando vocês cliquem no link, já esteja quanto o valor, né? Eu não posso garantir o preço pra vocês. Então eu vou borrifar, eu vou abrir, vou borrifar aqui. Eu queria gravar esse vídeo até aparecendo. Só que, tipo, eu decidi gravar agora, acabei de tomar um banho, tô de coque, cabelo pro alto. Falei, ah, não vou aparecer hoje. Vou gravar assim, de primeiras expressões mesmo, sem aparecer. Porque eu não queria abrir sozinha, eu queria abrir junto com vocês. Abri, na verdade, não que eu já abri pra poder gravar. Mas eu queria testar junto com vocês. E eu espero muito que eu goste dessa fragrância. E contem sempre com a minha sinceridade. Até porque, né, qual seria o motivo pra vir aqui contar a história pra vocês. Então vamos lá. Vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Eu vou dar duas borrifadas, ó. Dei três, agora saiu. Dei três borrifadas dessa fragrância. A Faction. Vamos ver o que que eu vou sentir dele. E se ele vai me lembrar algum outro perfume. E de primeiro momento que eu tô sentindo, ele começou a secar aqui na minha pele. Eu consegui sentir, nossa, até salivei. Consegui sentir, sim, a notinha de pistache. Tá bem em evidência. Eu não sei se ela vai durar por mais tempo. Se vai ser um perfume mais... Se ele vai ser um perfume linear, né? Vai se manter ou ele vai ter dualidades durante a sua evolução. Mas como eu falei pra vocês que essa nota de pistache, ela está na saída. Pra mim, ela está bem em evidência aqui. É lógico, eu não vou poder falar muitas coisas pra vocês agora sobre esse perfume. Porque realmente são primeiras pressões. Eu acabei de abrir e borrifar aqui junto. Só que vai ser o meu perfume hoje de... Perfume da noite, na verdade. Eu vou... Dei três borrifadas, mas vou passar mais borrifadas e vou dormir com ele. E nos usados da semana, eu conto pra vocês. Mas, gente, de sair daqui agora... Quando eu paro de falar, vocês sabem o que eu estou sentindo? É um perfume que me agradou. E ele, assim, está seguindo uma vibe aqui de perfume... É até difícil de falar, porque às vezes ele pode evoluir. Mas ele me lembrou um perfume aqui. Eu vou falar pra vocês o que ele está me lembrando, tá? Pode ser que mude, tá, pessoal? Pode ser que nos usados da semana eu fale, olha... Não parece nada com o que eu falei antes, tá? É porque eu acabei de borrifar. Mas ele, gente, o pistache está bem evidente. Ó, é um perfume... Resumindo esse perfume de primeiras pressões. Um perfume doce, tá? Eu não vi a classificação fatia. Provavelmente eu já deixei aqui na edição pra vocês. Mas é um perfume doce. Abaunilhado. Cremoso. Tem até uma pegada lactônica. Será que a lactona é alguma coisa? Eu vou ver se eu pesquiso, deixo aqui uma fotinha pra vocês. Lactona tem alguma coisa a ver com uma... Qualquer coisa ligada a leite, eu não sei, tá? Me perdoem se eu estiver falando errado, que eu realmente não pesquisei. Mas, tipo, ele está tendo uma cremosidade. Até uma pegada realmente lactônica. Eu estou sentindo aqui... Parece um creme, sabe? Um creme, um pistache misturado num creme. Gente, está muito gostoso. Eu espero que realmente ele continue assim. Quanto mais ele está secando, mais está aparecendo a baunilha junto com esse pistache de uma maneira cremosa. Um creme. Como se fosse um recheio, sei lá... Sabe? Eu não sei se vocês conheceram, chegaram ou chegaram a ver na internet, na verdade. O ovo de páscoa de pistache. Ou o panetone da Cacau Show. Tem um creme de pistache. Está com a pegada daquele cheiro. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Mas eu acho que vocês conseguem imaginar o que eu estou falando. E ele me lembrou um toquezinho desse perfume que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Até separei aqui, estava fácil o acesso aqui. Porque eu sento de frente a minha estante. Né? Isso aqui, ó. É a minha estante. Dessa parte de cima aqui, ó. Aqui. Está cheio de perfume. Embaixo aqui também está. O vão entre uma prateleira e outra. Eu coloquei isso aqui pra gravar. Lembrou um toque desse perfume aqui, ó. Egeo Vanilla Vibe. Eu estou um pouco confusa. Entre as notas aqui. Mas alguma coisa está me lembrando o Egeo Vanilla Vibe. Eu acho que assim, a cremosidade, né? A pegada de baunilha. Eu nem sei se as notas, né? Tem algo semelhante. A baunilha, óbvio que tem. Aqui na saída desse perfume, eu sei que tem a pimenta rosa. Que faz até dar esse frescor. Né? Que é uma baunilha mais fresca. Mas sei lá. Me deu um toquezinho desse perfume aqui, tá? Não sei se isso vai continuar. Mas por enquanto, o que eu poderia... Dar de uma referência de algo que, né? Mas na vibe ali, se você falar... Uh, Titi, lembrou alguma coisa? Uma vibe daquele ali, tá? Mas, ó. Eu sentindo que continua evoluindo da mesma maneira. Espero que ele permaneça assim. E mais, foi só um vídeo de primeiras expressões. Também não posso mais dizer que não conheço nada desse universo árabe. Já tenho um perfume árabe pra chamar de meu. Como falei pra vocês, não tenho vontade de ter vários, não. Ainda quero ter o Yara em alguma oportunidade. Mas, fiquei feliz com essa compra aqui. Espero que continue esse cheirinho de pistache. Continue acompanhando que vai aparecer também nos usados da semana. E me conta se você já conhece o Affection. E se vocês têm algum outro pra poder me indicar também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.